Você sem tempo para treinar, se você troca 3, 4 jogadores e acha que vai ser melhor, porque se trocou um pelo outro, eu acredito que é mais fácil você ter sucesso dando moral para os atletas, mantendo os atletas, acho que os erros fazem parte do futebol. E parece que essa confiança do técnico surtiu efeito. Com a mesma escalação do jogo contra o Goiás, o Havaí dominou a partida, pressionou o CRB desde o primeiro minuto de jogo. Quando não era o goleiro salvando o time alagoano, o Galo contava com a ajuda da Trave. E aos 18 minutos da primeira etapa, o CRB ainda teve um jogador expulso. Camisa 10, Renan Bressan acertou o rosto de Lourenço e o árbitro deu vermelho direto. Aí o jogo ficou só de ataque contra a defesa. E como diz aquele famoso ditado, água mole em pedra dura, pois é. Mas o gol do Havaí saiu mesmo só no finzinho da primeira etapa. Aos 45, o Jonathan, que estava impedido, recebeu na pequena área, girou e chutou rasteiro. No cantinho de Diego Silva, o árbitro não marcou a irregularidade e o Havaí comemorou o gol. A etapa final começou como a primeira, com o Havaí atacando e o CRB defendendo. A melhor chance do time Azurra no segundo tempo foi mais uma vez com o Jonathan, que recebeu livre de marcação, chutou de primeira, mas o travessão atrapalhou os planos do Leão mais uma vez. A partir daí, a pressão havaiana deu uma diminuída. Foi então que Claudinei Oliveira resolveu mexer no time e os novos reforços do Havaí, o volante Jean Kleber e o atacante colombiano Copete, estrearam. Mas apesar das mudanças, o Havaí não conseguiu ampliar o placar na ressacada. E terminou assim. Havaí 1, CRB 0. Após conquistar essa primeira vitória na ressacada, o Havaí já pensa na próxima rodada, quando encara o Londrina, lá no Paraná, na quarta-feira. E longe de casa, o Havaí quer fazer o que ainda não fez nessa Série B, engatar uma sequência de vitórias. Agora voltamos a vencer em casa. Então, a gente acreditar no que está sendo feito, dá uma olhada para os atletas, eles estão dando uma resposta muito boa. E independente do modelo, que a gente optar por jogar no Londrina, os atletas, eu tenho certeza que o Havaí vai fazer uma boa apresentação e vai buscar a vitória.